Histórias das fotos que contam histórias é sobre a questão das emancipações de municípios. Em 1998, 1999, nesse período aí houve um grande número de novos municípios que foram criados. Para que você tenha uma ideia, em 1990 o Piauí tinha 114 municípios, em 92 ele passou para 118. Em 95, 96 já eram, aliás em 94 já tinham 148 municípios do estado do Piauí. Imagine você, 148, sai de 114, 148, hoje nós temos 224 municípios. O que é que se denunciou na época, o que é que eu estava na época procurando? Essa foto aí ela foi feita no município hoje de Pau d'Arco do Piauí, antes era o território do município de Altos. Esse lugar aí é conhecido como Castelete, é um local de visitação religiosa. Merece uma história à parte, eu vou contá-la oportunamente, já tenho muitas fotos e imagens sobre essa questão aí do Castelete, que fica no município de Pau d'Arco do Piauí. Pois muito bem, o que é que nos traz, o que é que nos conta essa história dessa foto? Nós fizemos uma série de reportagens mostrando irregularidades em várias emancipações que foram patrocinadas nos municípios. Irregularidades que na época eram denunciadas a mim e a outros jornalistas, tanto do jornal onde eu trabalhava, quanto de outros veículos de comunicação, pelo então deputado estadual Wellington Dias, do PT. Ele denunciou juntamente com o Leal Júnior, do antigo PFL, depois mudou para o DEM. O Leal não é mais candidato, não é mais político, hoje atua única e exclusivamente como jornalista. Eles denunciaram irregularidades nessas emancipações, municípios que não tinham nenhuma condição e que estavam sendo emancipados para garantir única e exclusivamente o interesse dos líderes políticos locais, que não tinham condições de se sustentar, que não tinham absolutamente condição nenhuma de persistirem sem o apoio. Tanto é que agora mesmo no governo Bolsonaro já se discutiu a possibilidade de extinção de pelo menos 1.200 dos 5.560 municípios existentes no Brasil, parte considerável deles aqui no estado do Piauí. Na época fui muito perseguido, fui processado, houve um deputado estadual naquele tempo que chegou a me processar porque eu mostrei realmente o fato de que eles haviam construído casas pequenininhas assim, casinhas pequenas, baixinhas, dentro de uma situação proporcional, não é? E depois fotografavam essas casas de baixo, de baixo para cima, que chama contraplan G, plano fotográfico contraplan G, que é de baixo para cima, para dar a ideia de grandiosidade daquelas casinhas pequenas, construídas pequenininhas, são muitas, eram muitas e verdadeiras ruas e tal, montaram um verdadeiro cenário para, apresentando essas fotos à Comissão de Emancipação do Congresso Nacional, porque eles não mandavam ninguém aqui, e quando mandavam eram elementos ligados aos próprios beneficiários desse esquema de corrupção que propiciou essas emancipações e que nós denunciamos na época. Então essa foto conta essa história aqui para os espectadores do canal, eu estou trazendo e resgatando e agradecendo, claro, pela sua audiência. Quero que você compartilhe, se possível, se tiver gostado desse vídeo, com os seus amigos, familiares, com os seus admiradores, tá bom? Com o que nas suas redes sociais você marca aí, os seus amigos, marca aquelas pessoas que você considera interessantes para que possam repercutir essas nossas histórias aqui de fotos contam histórias. Tony Rodrigues, Além da Notícia.